Sábado 22 de junho de 1907, numeração 2335, teatros etc. O Festival Cristiano, mais um espetáculo nos teatros aqui, no caso Carlos Gomes, com a Companhia Cristiana. Tendo aqui os espetáculos descritos nessa edição, Diário da Manhã, documento não digitalizado, somente físico. E tem aqui diversas informações, você pode pausar aí para estar lendo com maior comodidade.